Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Edinho Coelho E eu estou de volta Eu fiquei fora muito tempo, eu sei Fiquei fora Eu saí de um emprego Comecei a pegar frilas atrás de frilas E acabei ficando fora Eu tô de volta Tá bom? Me perdoe Vocês viram o cabelo como cresceu, gente? Que aí, tá grande, né? Que isso, gente Ó, grandão, tá bonito Já fiz até um moicano aqui Em homenagem ao Neymar Mentira É engraçado que quando eu peguei um frilas numa agência De publicidade, eu esperava que todo mundo Fosse igual a mim, todo mundo alegre Todo mundo brincando e cumprimentando Os outros e aquele... Eu sou desses, eu gosto de dar bom dia Eu gosto de dar abraço, eu gosto de dar beijo Eu sou cara de pessoa Sou cara de... Coisa aqui Cheguei na agência e as pessoas nem olhavam na minha cara Tudo bem, eu não sou conhecido, não precisa olhar na minha cara Mas quando a pessoa dá bom dia pra vocês Deixa eu explicar uma coisa Peraí, deixa eu explicar uma coisa Quando você dá bom dia pra alguém O mínimo que você tem que fazer é o quê? Mandar ela tomar no cu ou dar bom dia? Eu não sei, eu não sei Acho que os valores estão todos errados Os valores estão... Palavra do Adinho Só sejam educadinhos Tá bom? Bora pra vinheta E no vídeo de hoje A gente vai falar o quê? Vai falar o quê? É de mim, né? Eu só falo de mim Só falo das minhas desgraças Só falo da coisa ruim que acontece na minha vida É isso Vocês já repetiram de ano? Eu já Duas vezes Quando eu era bem criança Eu estudei no colégio Jardim América Depois eu fui pro Irapuru graduado Que é um colégio também Lá na área do Jardim América Aqui em São Paulo O Irapuru, na sua grade escolar Não tinha física nem química Quando eu mudei de colégio Eu fui pro Guilherme Novilares, no Morumbi Eles já tinham tido química, física Desde a sétima série Ou seja Eu tava totalmente defasado Quando eu cheguei lá Eu cheguei como se fosse um idiota Mais idiota, né? É o que eu quero dizer Mais idiota Eu só passei na prova Porque a bibliotecária gostou de mim Gostou no sentido maternal Tá bom? Seus mentes sujas E ela me ajudou a passar na prova Tá vendo? Tô falando isso agora Ela pode se fuder se alguém do colégio Vê esse vídeo Né? Acho que ela deve ter se aposentado Passei na prova na média Sempre na média Nunca fui acima da média E comecei a ter aulas de física E química Evidentemente que eu fui muito mal Eu tenho dificuldade de atenção Então é pior ainda O tempo foi passando Minhas notas foram ó Caindo muito Aí a professora chamou minha mãe Falou Olha seu filho Ele precisa melhorar as notas Eu tava muito preocupado em fazer amigo Em chavecar mulher Em jogar videogame Em jogar bola Em basquete Nada de estudar Final do ano Bombeiro Esse foi meu primeiro primeiro colegial Meu segundo primeiro colegial Foi tipo Foi de boa Porque foi as mesmas coisas que eu já tinha visto Então eu já tinha a maioria das coisas na minha casa Então eu consegui passar de boa Entrei no segundo colegial Achando que tava suave No primeiro trimestre A professora de química fala pra mim Edinho Você vai bombar de novo Eu falei Eu falei Professor 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 Eu tô aqui Professor Eu tô aqui Professor Eu tô aqui Você acha que Eu vou bombar de novo Professor Bombeiro Cara, foi uma decepção pros meus pais Juro A primeira vez que eu repeti Eu cheguei em casa Eu pensei Eu vou morrer Os meus pais vão me matar Fiz um testamento Coloquei aqui Deixo o meu boneco do Michael Jordan Com... 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 Ninguém, né? Porque foda-se, vai comigo no caixão Deixo o meu boneco do Spiderman Também com ninguém comigo Foda-se, né? Quem vai ficar com ele? Deixo a minha Barbie Mentira, não tinha Barbie Foi pior Eles não me mataram Sabe o que eles fizeram? Nada Não fizeram Nada Nada No jantar Eu olhava pros dois E os dois não falavam Nada Que desespero Já na segunda vez que eu repeti Meu pai chegou pra mim e falou Moleque burro Foram essas as palavras do meu pai O cara que me gerou Na verdade que... Que... Não me gerou Que me gerou foi minha mãe Ele que... Colocou pra gerar... Eu... Saí dele Eu saí dele E você espertalhão Que tá rindo de mim? Fala Fala pra mim O que aconteceu com você na escola Se você já bombou de ano Fala pra mim Eu quero ver Eu quero ver Coloca aqui embaixo nos comentários Vai lá Vai lá Comenta pra mim Siga o Tô Com Fome em todas as redes sociais Me siga também Eu vou colocar o meu aqui embaixo E o Tô Com Fome aqui embaixo Aí você segue quem você quiser também Não vou ficar... Mas comenta gente Comenta que é importante pra gente Comenta, segue a gente Se inscreve no canal Faz tudo o que vocês tem que fazer Por favor A gente quer ser famoso Quer trabalhar só com isso Tá bom? Ajuda Só que ele quer ali Faz isso Boa a gente Tchau